E aí, amores da xeixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de Pedrinho fazer foto de Natal. Eu tô super ansiosa por essas fotos e eu tenho certeza vai ficar a coisa mais fofinha. E eu resolvi ligar a cama e trazer vocês junto comigo pra esse momento muito fofo, que é o do meu gordinho. Espero que vocês gostem e acompanhem mais um vlog aqui nesse canal. Já estou prontinha aqui, ó. Coloquei o meu lookinho Animal Print. Pedrinho já tá aqui pronto também, esperando o papai chegar, pra gente ir fazer as fotos de Natal. Você vai fazer as fotos de Natal de Papai Noel? É? Nem a ousadia. Ó o meu look, pessoal. Ó o meu look. Fica aí. Logo assim que ele nasceu, eu já fazia os acompanhamentos, as fotinhas de acompanhamento. Mas por conta da pandemia, nem tive como, nem tive como continuar. Aí, graças a Deus, vamos fazer o de Natal! Chegamos aqui em Fabiá. Ana, pra tirar nossas fotinhas, tava dormindo. Que legal! Pô Cotto Pô Cotto Puta Que batom? Olha só, meninas Que lindo que tem aqui em Fabiana Você pode colocar as fotos Na bolinha de Natal Também tem um calendário Aproveitei também pra pegar as fotos De acompanhamento De três meses de Pedro Que ficou aqui Por conta da pandemia nem teve como a gente continuar Olha só, gente Do carnaval desse ano Tinha três meses Foi do Passista de frevo Olha só, gente As fotos que lindas E Fabiana, ela manda pelo WhatsApp E você ainda pega assim, ó Impresso Olha que lindo Passa rápido, viu? Olha só, gente A roupinha Fabiana tem todos os figurinos aqui Separadozinhos Todos higienizadoszinhos também E vamos trocar o modelo? E as botas Eita, ainda tem as botas, viu, gente? Ainda tem as botas Meu Deus Vai ficar cheirinho demais Bora lá, trapar de roupa Eita, ela tem as botas Eita Eita Selçam o fugitivo você mata a gente do coração, menino ele está destruindo o cenário hoje ele está dando trabalho quer destruir o cenário todo dia quem disse que tem que ser só fotógrafa? tem não, tem que aprender todos os jeitos e deixar a criança distraída gente, chegou a hora mais difícil que é a hora de escolher as fotos meu Deus, vamos lá né a hora do sofrimento e já se passaram alguns dias depois das fotos eu não ia montar a árvore de natal e muita coisa aconteceu, muita coisa triste esse ano mas eu pensei bem e a gente tem que comemorar que está todo mundo com saúde infelizmente o mundo perdeu muita gente com essa doença mas a gente tem que comemorar que estamos com saúde todo mundo eu decidi que vou montar a árvore de natal e vou filmar aqui para vocês montando então vem comigo aqui é a sala, eu decidi que vou montar aqui nessa parede até porque tem a tomada ali a parede não está muito bonita não mas eu vou montar aqui nessa parte aí já coloquei ali a árvore de natal e as decorações vou mostrar para vocês já temos uma pessoa curiosa ali mexendo nas coisas você vai ajudar a mamãe? eita será que vai ajudar a arrumar ou bagunçar? não sei 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 Terminei de montar a árvore todinha Ele tá aqui chorando, ele tá morrendo de medo da árvore Ó mamãe, ó Pega Pega na árvore, ó Ó Eita Que legal Já aparei umas 30 vezes Pra gravar esse vídeo Fui da mãe bebê Vou mostrar pra vocês as coisas de decoração que tem Da árvore, minha árvore é dourada e vermelha Olha só, gente Coloquei tudo aqui no chão Vai ficar mais fácil, né Olha só como eu guardei no último Natal, né Eu guardei tudo em saquinho Que fica mais fácil Pra esse ano, né Pra o próximo ano Agora vai ficar bem mais fácil na hora de montar Porque eu sei onde tá as bolas maiores Onde tá as bolas menores Né, onde tá os laços Aqui são os negocinhos que decoram Tá vendo, Papai Noel Essas coisas Eu vou mostrando pra vocês Primeira coisa que eu coloco São os festões Pra preencher esses buracos, sabe Deixar a árvore mais cheinha Primeiro eu coloco os festões Vou começar Olha só, gente Coloquei o festão Aí agora eu vou colocar Os pisca-pisca Meu ajudante tá ali Me ajudando a abrir os sacos Se tá ajudando A mamãe abriu os sacos, tá Tá babo Tá babo, é Vixe Maria Pisca-pisca Eu tenho dois Eu tenho esse daqui Que é colorido E esse daqui Que é de ledzinho Aí eu vou colocar os dois Pra ficar bem iluminado Eu amo Pronto, coloquei todo Pisca-pisca As duas pontinhas Onde vai acender Ficam aqui atrás Agora eu vou começar Colocando as bolas maiores Aí vou subindo Maior As médias E as menores em cima Vamos lá Coloquei as maiores Agora eu vou colocar as médias Coloquei as médias Agora eu vou colocar as menores As pequenininhas Olha só como tá ficando Coloquei todas as bolinhas Da maior A média E a menorzinha Agora eu vou colocar Os enfeitos Fininho Gente, eu tô cansada já Pessoinha dá trabalho Agora eu vou botar A estrela Pra terminar Tudo Vou colocar a estrela Bora colocar a estrela Bora colocar a estrela A estrela Olha só gente Como ficou Terminei Nossa, eu tô morta de cansada Mas ficou Linda Temos anjinhos Tem os viadinhos A nossa estrela Tem papai noel Aqui também Tanta fofa Esse papai noel Agora vamos ligar Pra ver como é que ela tá Olha só gente Ela acesa Como está Linda Aí eu sempre deixo A pontinha Do pisca pisca Aqui na estrela Tá vendo Ficou terminado na estrela Aí eu coloquei Esse boneco de neve Aqui Nessa poltrona Do papai Aqui eu coloquei O presépiozinho Essa velinha E essas árvores de natal Também Que elas também acendem Mas estão sem pilha E aqui eu coloquei O papai noel E o outro boneco de neve Olha só Ali embaixo Tá os brinquedos de Pedro Faz pra dar decoração Mas olha só Mas eu amei a árvore Esse cantinho aqui Ficou show de bola E por hoje é só Meus amores Voltamos assim De papai noel E de mamãe noel Espero que tenham gostado De ficar com a gente Nas fotos Não foi? Segundo natal de Pedrinho E desejo a vocês Um ótimo natal Tudo de bom Que o próximo ano Venha cheio 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 De muita saúde De realizações Pra todos nós Né mamãe? Gente Se inscreve no canal Deixa aquele like Me segue lá no instagram Estamos rumo a mil inscritos Gente Se inscreve nesse canal Pra gente terminar o ano Com mil inscritos E é isso E até o próximo vídeo Tchau Tchau